Há dois gols no final da sexta noite do concurso de caralho celular. Hoje temos o Pedro Rocha, que havia um magoalismo no mês anterior e que hoje foi novamente atual. Por isso, Pedro, vão fazer-se umas pequenas boas, é necessário, deixa-me dizer. Mas e as coisas que esperávamos ganhar hoje? Sinceramente, não. Acho que a guerra é super tentativa. Não tem que tomar uma guerra. Não tem que tomar uma guerra. Não tem que tomar uma guerra. E com um tema em inglês, por exemplo, é um tema em inglês. Exato. Nós aqui temos tido, ou muitas pessoas que falarem em relação a coisas em portuguesas, que foi exatamente o oposto. Tentaste-te me lembrar como o que fez, a primeira vez, mas já pensaste, ou pensaste, ou pensaste muito bem, quase. Não em inglês, porque tiveste realmente muita, muita, muita salto. Muito bem. E eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar de especial. Pedro, o que é que te motiva a cantar? Qual é, digamos, o teu objetivo com este cantinho fechado agora? Não sei. O primeiro lugar é... Não é? Era o primeiro lugar. E esse é o lugar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Acho que eu gosto de partilhar. Então, eu gosto de expressar ao público, o teu sentimento a cantar. Diz que a coisa sempre foi um sonho de mim, isto de cantar ou a outra vez assim? Achei. Isto é tudo. ou a outra vez já não diz isso, mas diz que já há outra vez. E sim, lógico, não dá. E a diferença. Então, aquele objetivo de vida seria, cantar profissionalmente e acostar numa cadeira. Sim. Então, lá está o Pedro, dispensar para as atenções. Já há este tempo longe, o dia de mês passado, já nem 12. Vou voltar a seguir aquilo que, realmente, nós já falámos do evento anteriormente. Dizemos sempre, que é, se eu gostar de uma apresentação, vou ver no próximo, por favor. O número é de 160, 450, 131. Podem educar, já, as vezes que quiserem, até quinta-feira à noite. Tá bem? E vou deixar aqui, também, o microfone ao pessoal. Vou fazer um microfone ao bom. Para que as pessoas, realmente, que gostaram da apresentação dele, façam o controle mais direito, e o que será assim, através dos pontos fechados. Dizem que é um microfone ao pessoal, que é para ver se eles podem ir. para ver se eles estão aqui. Um foco está aí em casa, sejam os meus amigos, ou o canal. Agradeço o Valdinho e mim. Estou aqui para ganhar, e espero o evento até ao final. Muito obrigado, a quem está a ouvir, e quem existe, vai, tem, e muito obrigado. E pronto, e terminamos, estava assim, esta sexta noite, já sabe, votem no Pedro, se gostaram da apresentação dele, e fiquem atentos, aos próximos concorrentes, aos próximos episódios, porque, este concurso, vai durar até o final, neste evento, está bem? A finalice será, em Fevereiro, no Augusto. Temos aqui, o Pedro na final, não é? Mas para isso, vocês têm que fazer, também em seu par, têm que votar, já sabem, 760, 450, 131. Se gostam do Pedro, votem nele, e apoiem este candidato. Adeus? Adeus? E muito obrigada. 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 7 Amém. 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 Amém.